Olá, eu sou a Tainá Almeida e vou apresentar a pesquisa desenvolvida sob orientação do professor Benedito Bonato. Essa pesquisa busca se integrar no plano de atividades do grupo de estudos em tecnologias de potência avançada e inovações de sistemas e redes elétricas inteligentes, que tem como atuação principal estudos em smart grids e smart cities. Bom, então a energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade, dela depende a concretização de direitos fundamentais, como saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia e segurança. Porém, o acesso a esse elemento essencial vem custando cada vez mais caro no Brasil. Nos últimos 18 anos, a tarifa média nominal teve um crescimento de 230%. Essa explosão tarifária começou a partir de 2012, quando a tarifa teve um aumento de 20,4%. A partir desse problema, desse aumento de tarifa, a gente tem a pobreza energética, que passa a ser um cenário, uma realidade perturbante. E, além dos dados que mostram que 38% do valor final da tarifa de energia elétrica é referente à tributação e subsídios. Bom, então a motivação desse trabalho é estar analisando o impacto da inserção de impostos no valor final da tarifa de energia, principalmente para os consumidores de baixa renda, e estar levantando também uma discussão sobre o novo possível caminho para uma tarifação mais justa e acessível no Brasil. Então, para estar sendo feita essa análise, foram realizadas simulações para estar analisando o impacto da redução de impostos no valor final da tarifa de energia elétrica, com dados reais da distribuidora CEMIG do ciclo de reajuste tarifário anual de 2017. O foco da simulação é a líquida dos tributos sobre venda, que engloba o ICMS, PIS e COFINS. Esses dados, eles são analisados em dois cenários, um com dados originais, coletados da CEMIG, da distribuidora de energia, e o outro com dados otimizados por meio do modelo TARO. Como resultado, a gente tem essa análise comparativa entre os dois cenários investigados, e é notável a diferença no valor final da tarifa média. A curva em laranja, ela corresponde aos valores de dados originais da distribuidora, e a curva em azul com os dados otimizados. Então, aqui a gente tem que a menor diferença entre as tarifas médias dos dois cenários na simulação é de R$ 16,78 por megawatt-hora, sendo um valor bem expressivo. Então, essa diferença de valores nos dois cenários investigados, ela evidencia a importância de um setor eficiente e otimizado para uma tarifação mais justa e acessível. A otimização, ela representa uma redução de 5,18% na tarifa média de venda de energia da CEMIG. Outro ponto, com relação à insenção de impostos, se a líquida de tributação for zerada, o desconto no valor da tarifa é de 33,44% com relação à líquida de 25,06%. Claro, a insenção de impostos, ela pode parecer uma medida um pouco extrema, uma medida bem hipotética, mas, por exemplo, para que o valor da tarifa presente uma redução de quase 10% no seu valor original, é necessário que a líquida de tributação corresponda a 18,06%. Ou então, caso a porcentagem da líquida de tributos caia para metade do seu valor, ou seja, 12%, o desconto na tarifa de energia representaria 17,35%. De maneira geral, a gente pode presumir que com a tributação menor, tendo uma queda no valor da tarifa, ocorra um aumento no consumo de energia. Então, dessa forma, o governo ainda estaria lucrando, né, tendo uma arrecadação considerável por meio da venda de energia elétrica com uma tributação menor. Essa insenção de impostos, ela pode parecer uma medida inaplicável no nosso país, mas é importante estar analisando os impactos dessa possibilidade, né, no preço da tarifa para se pautar maneiras mais simples de promoção de subsídios da tarifa de energia elétrica e que tenham um impacto significativo no consumidor final. Esse trabalho, ele se mostra relevante no sentido de levantar a discussão sobre novas formas de garantir tarifas de energia com valores inferiores, visando principalmente garantir o acesso à energia de qualidade para a parcela da população mais vulnerável econômica e socialmente. Agradeço a atenção de vocês e estamos disponíveis para eventuais dúvidas através dos nossos e-mails. Tchau. Tchau. Tchau.